Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará Renatinho de Mosqueiro Este coração, primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom, te amo, te amo, te amarei a ver Olha o que eu me que sou da mãe da garotada aqui no Sinto apaixonado, e dessa vez se queres saber verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tá Tu sabe que o coração de minha alma sinto teu amor, meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo que vivi, porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves, como um sonho, quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu A mão foi nesse clima que rolou um beijo Pode chegar e pedir teu alô, pode pedir teu abraço E a gente vai receber você com muito carinho aqui, hein Renatinho tá gravando o CD das Marcantes Já não sei o que o coração quer dizer, meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabe que no mais profundo de minha alma sinto teu amor Patrão Vanderlei gosta, para Vanderlei Me lembro, vejo que vivi, porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves, como um sonho, quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu A mão foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te faz, sinto o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Foi no Lava Naves, como um sonho, quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu A mão foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te faz, sinto o teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Bora virar jogo! Hora de viajar É de marcante o Renatinho tocando pra você hoje Não posso mais viver assim Sem teu amor, sem você vir Volte pra mim, pra tu não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinha Sem você vir Por favor, não me deixe Entra a mim, meu grande amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Vou quando eu devine encontrar você Prova que te quero, eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa sorrisão Do teu amor Eu sinto tão só Te quero Volte logo, não me deixe aqui Não posso mais viver assim Sem teu amor, sem você vir Volte pra mim, pra tu não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinha Sem você Tão sozinha Por favor, não me deixe Entra a mim, meu grande amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Vou quando eu devine encontrar você Prova que te quero, eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa sorrisão Do teu amor Me sinto tão só Te quero Volte logo, não me deixe aqui No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Vou quando eu devine encontrar você Prova que te quero, eu amo você Porque não dá mais E aí, e aí, e aí, e aí Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você preferiu meus sentimentos Aí tu mentiu Mentiu E o sol e não quer mais Barracasmão, poxa do chapéu virado Estocando pra você Sem sentimentos Oh, sem outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor É marcante, é marcante, é marcante Onde estou tão sozinho Quero te encontrar Vem a mão me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou não consigo definir Meu amor Não consigo dormir A saudade Tamanha no meu coração Quero tanto amar você Então me diz, me diz Andrezinho Sai de boa, Andrezinho Você E o Claudio Pode querer curtir Vamos mais, galera Os jurunas Então vem amor Vem dessa cor Rematinho Rematinho Quando desejo Mãe o Wesley Onde eu vou Banda Os Brother E banda Revolution Tão lindo o teu jeito Meio Não quero o meu amor Te perder E você me fascina Eu quero Ter que estar perto É as principais, papai Bora pra trás É que eu te amo Te amo e não vou te esquecer É que eu te quero Quero meu amor com você Fazer amor Fazer amor Bailar, papai Bailar, papai Bora, bailando, nós marcantes Renatinho Me abraça Me beija Me ama Ouça-me Pare Não vá Embora Não me deixa aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou Chorar Vem Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor E aonde, aonde Nelsinho Mudre Eu amo Tum 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 Juntos bebês Vem que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim que eu preciso Ter seus beijos, seus carinhos Vem pra me envolver Que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Como posso, como posso viver Sem você Como posso viver Existe em mim o seu amor Que nunca me deixou Só sei que estou Pelo seu amor Pelo seu amor Isso não pode existir Quando lembro dos momentos Que passaram juntos Sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim que eu preciso Ter seus beijos, seus carinhos Vem pra me envolver E eu quero Quanto tempo esperei por você Como posso, como posso viver Sem você Sem você Eu não posso viver Me diga por que não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você Só você sabe bem Não diga por que não pensa mais em mim Não diga por que não pensa mais em mim E não gostou em nosso amor Então toma, toma, vai Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta Até o meu coração Que você deixou de lado Você deixou de lado Toca a vida de Júnior Clim Nossa canção que é a voz Que eu vou lembrar Nós dois Bora relembrar, vai Bora marcar, bora marcar, vai Nada faz sentido, meu amor Se você não está Fico louco Perdido Tentando encontrar Procurando uma saída Uma solução Pra tentar sair de vez Dessa solidão DJ S, L e C, Juninho Vão tocar pra nós Meu amor Eu quero ouvir agora Tua voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor Volta pra mim Que sem você Não vivo Você me perdoou Só as machucantes Como super pop Me encheu Só as machucantes Aqui em mix E metralhou meu coração Nosso lance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor Vim, só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Dias, L e C, Juninho Chegando com o Betinho E o Josimar DJ Nenê No pancadão É marcante É do jeitinho que eu gosto de tocar Só as principais Só as principais Renatinho Meu amor Escute com muita atenção O que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo Para não te perder Eu faço mil loucuras Meu amor E em nome desse amor Se preciso for Eu vou até a lua Arranco uma estrela Da imensidão do céu Mas com você Eu quero a eterna lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo com você O parceiro Júnior Bora Júnior Já de boa Lá de Benevide Minha comitiva de Benevide Hoje marcando Prazeres com a gente Valeu, galera de Benevide Preparação de amor E eu faço o meu bem pra você Tudo isso é só pra você Mas não vai me negar um beijo Você é tudo o que eu desejo E tudo o que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Cara, deixa eu te falar uma coisa A marcante tá gostosa e tá gostosa e tá gostosa Se é pra marcar, bora marcar Atenção, garçom ligeirinho Rapidóquio, Vanderlei, garçom ligeirinho Banda TR7 A máquina do sucesso Agora sou solteira Já me libertei Não me procure mais Me deixe em paz Eu fui burra Em acreditar E você ia me amar Não ia nem enganar Essa era na época, né, mano? Vai lembrar aqui de mim Que você olha na época, ó O jogo acabou Tempo do Morumbas Tempo da nave O bicho pegava Agora vou sair Vou me divertir No Superpop No Superpop No H de povo Com DJ Juninho E DJ Ellison Saia daqui Não vou voltar Tempo do Morgação Aqui na minha frente É rápido, Morgação Eu vou sair E me divertir No Superpop No Superpop No Superpop No Superpop Aeligerino com Vanderlei, Ligerino Bom liga Puro desejo Os irmãos que fazem E arrebentam no Pará DJs Léo e David Ô parceiro Braj Bora Braj Mal a gente ficou Já quero fazer amor Com cabo doce de mel Quer me levar pro motel Meu parceiro Ronaldo Ficha Dona rapaziada Também por ali Só de boa Hoje marcando Prazer da Nasmu Curtindo o dia das mães Pode crer Dando aquela forra Pra patroa Tô querendo sair Passear por aí Pegar uma praia em cinema Cego Tente se conhecer E o tempo dizer Se esse amor vale a pena Mas você tá deixando O desejo falar Mais alto que o coração Não é que nessa ilusão Não traia na tentação A pressa é inimiga da perfeição Apressadinho Eu corro mesmo Apressadinho Eu falo alto Vai devagar Que eu tô assalto Vai devagar Que eu tô assalto Apressadinho Eu corro mesmo Abraçadinho, eu falo alto Vai devagar, que eu tô assalto Vai devagar, que eu tô assalto Maniga, puro desejo Os irmãos que fazem arrebentam no Pará DJs, Léo e Deus Mas eu não falo, mas é desse jeito, Quinho Boa, Gustavinho! Boa, Gustavinho! Boa, Gustavinho! Boa, Gustavinho! Te relembrando! Renatinho! Toma, toma! Bora dançar! Bora! 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 3, 2, 1 Bora aqui, Léo Mixi! Relebrante! Relebrante! I'll hide! I'll hide! I'll hide! Eu não refresco! Eu não refresco! Eu não refresco! Bora de graçado, vai! Se liga na viagem, na batida desse som Em comando a galera é o novo pote som DJ Jango ajudando, fazendo você dançar Eu tô dando só as balas pra galera não parar Venha pra cá, venha curtir, vem balançar Com o novo pote som que é mania do parar Chegou para ficar, pra fazer você dançar DJ Jango no comando, só as balas vou tocar É no batidão, no batidão vai! É no batidão das marcantes, Vanderlei! Barracasmundo, Migueira das Mães! Som só sucesso, agora você vai dançar É o pote som, as melhores balas DJ Jango vai tocar Pote som, só sucesso Eduard TVD, toda comitiva, pode crer É o pote som, a melhor aparelhagem Galera da HC! Hoje curtindo com a gente, né Altinho? Galera da HC Budique, papai! Bora, 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 bora! Se tomar, vai! Meu parceiro Igor, grande Igor! Hoje está de boa, né Igor? Bora, Igor! Da HC Budique! Ele entrou na comitiva! Vem, vem, curtir! Vou lhe dar só um pancadão de cor assim Vem, vem, dançar! O DJ Jose faz a galera agitar Vem, vem, curtir! Vou lhe dar só um pancadão de cor assim Vem, vem, dançar! O DJ Jose faz a galera agitar Quero ver você detonando no salão Onde dê som, esse som que toca no seu coração Que conquista a mentidão É o DJ Jose que agita por aqui Comandando a galera mais bonita de cor assim Vem comigo, vem, curtir! Vem comigo, vem, curtir! Bora, Kino! Meu parceiro Igor, está na hora, Igor! Bora, Igor! HZ Budique! Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero Essa sonidão vai me matar Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos incendeia Vou dizer Príncipe negro Eu me apaixonei DJ Edilson E Edilson Sei que esse som Vai nos envolver Príncipe negro Vem me dar prazer Essa dor no peito me machuca Eu sou prisioneira do teu ser Sei que é muito grande minha culpa Não me conformo por não ter você E Renatinho Essa emoção é muito forte Me enlouquece Perco o pudor Vivo em delírios e louvor É no monte, é no monte! Vem cá, Altinho, rapidão, Altinho! Eu me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos incendeia Vou dizer Príncipe negro Vem cá, Altinho! Viaja, vai! E no momento que eu te quero ser De livre arbítrio andei Na contramundo nosso gostar My love I'm crazy for you My life And say I love you My love I'm crazy for you My life And say I love you Oh, minha louca paixão Sempre acelero o coração Só de pensar no nosso amor Um dom de meu bem querer Me beija como eu sempre quis Jamendo você vem me dizer My love I'm crazy for you My life And say I love you My love I'm crazy for you My life And say I love you Tec no show Oh, gente, toca de tudo, mano! Toca de tudo, não disse? Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei e conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que eu encontrei De sentimento que eu nunca vivi com alguém Hoje só de boa relaxando, hein? Tenho certeza que o amor foi feito pra mim Quanta certeza que eu fui feito pra ti Não vou duvidar, ninguém duvidará Até hoje por lá, Renati Hoje a parada vai ser só assim, ó Que eu fui feito pra ti Minha princesa, você foi feita pra mim E tu vai Não vou duvidar, ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Sempre tu e eu Olha que a parada vai ser segura hoje Ronaldo e toda comitiva, Ronaldo Pode arriar mais um bode pro Ronaldo Que hoje ele vai estar de manhã, papai Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz Que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos E puja amor Por esse lado Que ele ensinou Amor Eu pago o preço Ricardo Mas se você Quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Cara, se é pra sofrer Bora sofrer então, bora Hoje eu não tô nem vendo Hoje a mar tá difícil Bora beber então Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade Para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem É melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto à noite Penso em você Lembro como é bom amar E o que é isso? Quando você se foi, chorei E eu chorei Chorei Relatinho Sorri 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 Tá bonito, Wanderley Tá bonito Então relembra Relembra Vai Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá Do joão Do joão Do joão Porque eu quero casar com você Estar na bebê Pode crer, mano Pode crer É na época, né Wanderley? É no tempo que a gente pegava Ia lá pra vila Logo cedo Tomava uma, duas, três Quando dava dez horas A gente rasgava pra dentro da nave O premier bombando dentro da nave Era na época O premier detonando na nave E o Wanderley Curtindo só pela retaguarda Eu quero muito mais Oh, 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 oh 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 Eu quero muito mais Banda Fetiche Banda Fetiche Banda Fetiche DJ Lando do Estúdio Super Eletrizante É Tricante Eu quero ser muito famosa E ter o seu amor Mas quero sentar no sofá do joão Do joão Eu quero casar com você Estar na bebê Faturar milhões no BBB É do Migueira Nas Mães E a gente tocando Detonando Fazendo você viajar O meu nome brilha Oh, oh, oh Mas sinto que se estou com você Eu tenho paz O que eu vou fazer Se eu quero muito mais Se eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Wanderlei Vou te falar uma coisa Tu quer relembrar do tempo da nave Mesmo de verdade? Então relembra, relembra aí, ó Bora relembra, Mosqueiro Toma, 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 toma Pensamento do Quinho Mix foi longe Olha o Tinho, bora o Tinho Agora vai! Desculpa, eu nunca te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo Não vim saber se eu mereço Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci E tu vem Não vem, papai Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Tem dor e pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo, amor Gangue do Eletro! Mas a parada que eu curtia É quando eu ia pro Caruaru Vamos debato, vamos debato, vamos debato 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 Vamos debato, vamos debato O que é mais confortável, mano He-he Olha aqui, hoje o cara tá malvado, mano Tá afim de tocar marcante hoje E uma coisa Já já vou tocar saudade Aí eu quero ver Vou até puxar uma palavra É o DJ de engraçado mesmo É o DJ de engraçado mesmo Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Em uma foto dedicada para mim Para mim que tu amava 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 Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar aquele gosto Que faça me lembrar do seu... O DJ de engraçado chegou Renatinho de Mosqueiro Renatinho Renatinho E a nave é marcante Bora André, bora André É diz que vem, jose Esse DJ É dona imunda a ver É diz que vem, jose É diz que vem, jose Esse DJ Que é dona namora Vai que dê som A nave pancadão Tu é de coracinho Vai que dê som A nave pancadão Tu é de coracinho Malão Branco E banda Onde das safadinhas Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Consumir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Aí tu mente, tu mente Mente também Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Aí você papai DJ Renatinho Canal Júnior Saudade O canal que é sucesso no estado do Pará